olá meus parceiros e minhas parceiras bom dia aí a todos estamos aqui no terreiro aqui ó coloquei os pintinhos aqui no sol aqui ó frita demais né esse ano o frita castigando e como hoje é sexta-feira né segundo nosso amigo esse é o Walter lá do recanto das emas em Brasília sexta-feira é dia dos bichos inteira né tá aí o ordinaríssimo cantando aí ó então tá aí as centeninhas aí pra você copiar ontem não deu nada o danadinho do urso mascou eu acho que o urso e o camelão hoje tá bom hein outro bicho também que eu vou jogar hoje é o cachorro tudo ali tomando sal então um abraço aí para meu amigo seu Walter lá do recanto das emas em Brasília abraça também meu amigo Hilde lá de Brasília um abraço para Flor Santos canal lindo demais nossa amiga Letícia também tá sempre aí no canal interagindo aí com a galera né meu amigo Eduardo meu amigo Tomé também meu amigo Luiz Vassouros forte abraço aí é uma ótima sexta-feira aí para todos abraço aí também para todos os canais aí do JB né especial para minha amiga Sônia também meu amigo Marcosinha agora tá vendo tudo ali tomando um salzinho ó as bichinhos gostam de sol né sol faz bem né muito bom um abraço aí também pra minha amiga Sueli Pradela meu amigo Alex lá de São Paulo meu amigo Tim Paiva tá aí os pintinhos aí pegando um solzinho aí e a gente vai passando as prováveis centenas vamos ver se a gente dá um talo hoje né que ontem foi sinistro vamos ver se hoje a gente recupera não é isso e vou julgar aquele terno também da sexta-feira né pavão avestruz águia galo e peru ó o galo aí dando o ar da graça galo é o japa né bom então tá aí os palpites e tal aí as centeninhas que nós vamos hoje forte abraço a todos aí e boa sorte